O Instagram lançou mais uma super novidade que na verdade é só uma imitação de um recurso que já existe no Snapchat, ó Há anos, mas vou falar sobre ela hoje, name tag, o que que é, como usar e como você pode conseguir mais seguidores com ela Olá! Gente, sim, é verdade, tem novidade no pedaço, tem novidade no Instagram, não é novidade no mundo porque já existia antes, mas a novidade mais novidizésima do Instagram se chama tag de nome E a tag de nome tem causado muita confusão nas pessoas, então vamos lá, vamos entender o que que é isso, pra que que serve, como usar e como ganhar mais seguidores com ela Antes de tudo você vai ter que criar a sua name tag pra depois você poder usá-la, não é mesmo? Então vai lá Entra aqui nas suas três listrinhas e vai aqui embaixo de informação onde tá escrito tag de nome Agora, se não estiver escrito tag de nome abaixo de informações é porque o recurso ainda não foi liberado pra você Aquele velho papo de que o Instagram vai soltando as atualizações aos poucos e às vezes a gente não recebe Mas se você ver aqui, tag de nome, clica lá e aí você vai ver que você pode personalizar o seu tag Então você pode colocar um emoji como fundo e aqui você pode escolher o emoji que você quiser Pode ser linguinha, ai gostei do linguinha, ai linguinha gostei Mas pode ser qualquer um, se você se identifica, sei lá, com os pezinhos sujos, tá aqui uns pezinhos sujos Se você quer ser, ah não, o meu tag vai ser um gatinho, é porque eu sou um gatinho Beleza, o seu tag pode ser um gatinho E você vai notar que a partezinha do meio com o seu nome continua igual, só vai mudando as cores Mas o que tem em volta tá 100% a seu critério Depois, se você não quiser o emoji, você pode fazer um selfie que eu acho muito foda Eu já tirei um selfie, mas eu vou tirar outra foto, só pra vocês verem Então, mudar aqui, não quero coraçãozinho, quero isso Pronto, aí o seu selfie com o seu emoji vai aparecer no fundo E se depois você se cansar e quiser mudar o emoji, pronto, é só tocar de novo que o seu emojizinho muda Mas eu vou deixar esse aqui por enquanto, acho que eu vou deixar esse dos oclinhos Agora, se você não quiser nem emoji, nem oclinho, nem selfiezita de nada Aperta de novo aqui em cima, que vai ter o que? Pronto, você pode por só uma cor de fundo, bem chata, bem sem imaginação Mentira, vocês fazem o que vocês quiserem, tá gente? Mas eu vou deixar o meu com uma selfie E aí, pronto, tá pronta a minha selfie, ó Vocês vão ver que se eu sair daqui, tá pronta a minha selfie? Não, tá pronto o meu tag de novo Se eu sair daqui e for ver meu perfil, beleza, e depois eu for voltar de novo Vai tá lá a tag que eu já tinha feito Ok, agora, na prática, como que eu faço pra usar isso? Bom, se você tá aí com o seu amiguinho Oi, fulano, pode ser crush e tal Ai, sim, eu sou... Por que você não vai lá, me segue no Instagram? Aí, a pessoa, ai, vou seguir você sim no Instagram e tal A pessoa pega o celular dele O que você faz? Você abre o seu tag de nome na hora Enquanto ela tá pegando o celular Você vai e já já deixa aqui no seu tag Aí, vou pegar aqui o iPad Para simular esse flerte maravilhoso que vai acontecer aqui Então, vamos lá Entrei aqui no Instagram de carro do boy Gente, não conta pra ele, tá? Aí, ó, abri aqui o meu tag Aí, agora eu vou abrir aqui No dele, mesma coisa Três listrinhas, tag de nome E agora, ó, aparece a dele, né? Então, aqui embaixo tem escrito, ó, ler uma tag de nome Clicar aqui E, ó, colocar a minha tag de nome Uuuuuh, olha o flerte O flerte é perfeito, gente Agora vai aparecer aqui, ó Ver perfil Por quê? Porque ele, obviamente, já me segue Se eu não seguisse, ia ter porrada por aqui em casa Mas ele já me segue Então, só clicar aqui em ver perfil Se ele não me seguisse Ia ter um botãozão desse tamanho Escrito Me segue E aí? Pronto Então, como vocês podem ver Dá pra fazer o contrário também Tag de nome dele Vou aqui Ler tag de nome Uuuuuh Coisa linda Agora, gente O que acontece? Isso não funciona apenas De celular pra celular Então, ó Por exemplo Estou colocando aqui A minha tag de nome Aqui, ó Tag de nome lindona Bonita Aqui Pra vocês verem Se você estiver assistindo Esse vídeo do seu computador Na sua TV Pega seu celular Abre seu Instagram E vem junto aqui comigo, ó Três listrinhas Tag de nome E aponta pra tela Vai lá Aponta pra tela E me segue no Instagram Porque lá Tem todas as notícias E as notificações E as novidades E as fofocas E aqui também Então me segue lá E se inscreve nesse canal Pra você não perder nada Agora, olha só Se você não estiver Na frente do crush Você tá lá Paquerendo No WhatsApp No Messenger Do Face Ai, oi, olá Tudo bem E aí você não pode falar Ai, me segue aqui Com meu tag de nome E tal O que você pode fazer? Você pode Clicar nessa setinha Aqui em cima E por exemplo No WhatsApp E eu vou mandar pro boy Vou mandar pro boy Porque ele já me segue Mas ele, né E aí, beleza Mandei pro boy Aí, o boy vai receber Um link com Lulevi Name tag E aí é só ele clicar Que ele já vai tá me seguindo É muito legal Isso, gente Muito mais seguidores Pra gente Uuuu Por fim Mais formas de você usar O seu name tag Pra ganhar seguidores Como é? Coloca seu name tag Tipo em todo lugar Você faz um site Name tag Você tem um pôster na rua Name tag É só É que nem o QR code Vocês lembram do QR code? Que é aquele código bizarro Aí você aponta E acontece alguma coisa É a mesma coisa Então você pode imprimir Seu name tag E colocar onde você quiser Você pode mandar pras pessoas Você pode colocar Nos seus vídeos no YouTube Você pode fazer O que você quiser Com seu name tag Por isso que é legal Você personalizar ele De forma que ele fique Com a sua carinha Pra todo mundo falar Então é isso gente Tá aqui minha name tag Tá aqui Tá aqui minha name tag Se você ainda não me segue Abre aí seu celular Scaneia o name tag Segue no Instagram Gente Estamos rumo ao 100k No Instagram E eu tô fazendo Uma super mega promoção Indica, indica, indica O canal Vamos crescer Vamos seguir Vamos chegar no 100k Que juntos Somos mais fortes E temos mais dicas E tudo é muito, muito, muito Mais legal quando a gente Tá juntinho Você manda Não é mesmo? Então vai lá Deixa aqui nos comentários Quantas pessoas você indicou Pra me seguir no Instagram E qual o pack de presets Que você mais quer Pra eu disponibilizar pra vocês E não esquece De curtir esse vídeo Se você curtiu Gente É muito importante pra mim E se você tipo Realmente curtiu Compartilha com os amigos Compartilha com a mãe Com a tia Com a avó Com todo mundo Porque aqui Quanto mais amor Melhor Não é mesmo? Beijos E até o próximo